Os outros pratos, o restaurante do Cidinho também atende pedidos por telefone. Clique para 33220929 e faça já o seu pedido. Consulte nosso cardápio. Delicie-se e boa refeição. Restaurante do Cidinho, Avenida Padre Antônio Cesarino, 251, na Vila Xavier. Confira as ofertas da semana de Teto Novo Acabamentos. Porcelanato Batistela, apenas 43,90 m². Piso Lef, vários modelos, 9,90 m². Kit de acessórios quimetais, 10x de 12,40. Soleira de granito, apenas 14,90 a peça. Teto Novo Acabamentos, parcela suas compras em 10x dos cartões Visa e Master. Teto Novo Acabamentos, Avenida Doutor Leite de Moraes, 1066, esquina com José do Patrocínio. Telefone 3322-5252. Estamos de volta aqui na cozinha do Caio Entre Nós. Está lá no forno. A gente veio para a segunda receita, que é o estrogonofe de frango. Estrogonofe. Para você que gosta de carne branca, lá vamos nós, hoje. Colher de manteiga. Sim. Deixar ela sambando na panela. Lembra aquele comercial do Guaraná Antártica, né? Da manteiga na panela. Hoje não se faz mais, né? Pipoca na panela. Acho que não existe. Eu tinha, até pouco tempo atrás, eu tinha uma pipoqueira em casa. Eu tenho em casa. Não sei onde está guardado, mas eu tenho. Sim, o micro-ondas é uma coisa, né, Fernando? Você, como jefe de cozinha, não sei se é contra, se é a favor. Eu não gosto. Eu não... Em primeiro lugar, que eu tenho medo. O pessoal fala que eu tenho medo de um monte de coisa. Mas é porque a gente vê essas experiências, passa com o negócio de eletricidade e tal. Sei lá, eu acho que aquilo vai vazar, vai explodir. Eu tenho algumas receitas, se quiser até passo, mas eu não... Particularmente, está fora. Colocar o alho. Cebola picadinha. Cebola. Não, desculpa. Alho. Cebola, é. Cebola processadinha. Gente, essa cebola está muito morena. A ordem dos fatores não altera o produto. E que produto hoje, né? Aquela fritadinha básica no alho, na cebola, na manteiga, que sobe aquele cheiro maravilhoso. É, lá, o Chico está quase caindo. Daqui a pouco, se vocês verem a nossa câmera 2 caindo na tela, é que o Chico já desmaiou. Hoje não é o Felipe que está pulando, é o Chico? Hoje não é o Felipe. O Felipe está lá no objetivo, terminando as provas do semestre, não é verdade? Agora aqui vai o frango. Vai o frango. Já está coitadinho já em tirinhas. Mandar um abraço a todos da TV Objetivo. Agora vocês, além de me assistirem entre nós, vão me assistir na TV Objetivo. Eu quero dominar o mundo ainda, viu, gente? Tipo o Pink, o Cérebro. O que você vai fazer hoje à noite? Eu e o Chico. Hoje nós vamos dominar o mundo. Um abraço para o André, para o Ale, para a Mônica. O Arraial lá. Você foi ex-aluno, né, Fernando? Você é ex-aluno. Eu participei há muito tempo lá. Da gincana. Os eventos, Objetivo, muito bons eventos, por sinal. Sensacional. Muito bom. Eu entrei esse ano na família Objetivo e estou muito contente. Queria mandar um abraço de todo o coração para todos vocês. Em especial para a turma vencedora da gincana, o segundo ano, né? Mandar um beijo para o segundo ano aí. Quem conseguiu ganhar aí. Tem sempre aquela rixa com o pessoal do terceiro ano. O terceiro ano é a última chance de participar da gincana. Mas não, esse ano quem levou foi o segundo. O segundão que não para, gente. Eles têm uma gritaria geral. Muito bem. Parabéns para eles. Vamos ver se rola o convite para o churrasco depois, né? Na verdade, a parte boa, ninguém chama. Uma só vê, eu os tomo, né? É, exatamente. É sempre assim. É sempre assim. Colocou o franguinho na panela. Como na música, né? Tem franguinho na panela. Deixa ele dar mais uma refogadinha. Certo. Depois dessa refogadinha no frango. Aí, tomate. Tomate bem picadinho. A Bete, mais uma vez, exagerou. Já tem ideia. Já deixa para as outras receitas, né? Isso aí vai num minuto. É verdade. A gente faz mais um para o pessoal daqui de dentro, né, Bete? Então, deve, né? Eu já acostumei a pegar o meu ano. Bete tem que aparecer mais no programa. Então, ou seja, a gente daqui a pouco, Fernando... É. Porque essa é a ordem, ó. Ela vem entrando, ó. Daqui a pouco eu saio. Daqui a pouco eu entro. Eu fico igual o Galvão. Fico só na cabine. Só narrando. E lá vai o chefe Fernando. Coloca o frango na panela. Depois o chefe Fernando coloca o tomate. E olha lá. Olha no lance. Só assim. Não é? Vou botar a Bete de Louro José. Verdade. Fica quietinho. Não tem como empurrar nem para fora do estúdio, né? Fica só no... É, fica quietinho ali. Coloca a Bete aqui. Que horror. Que horror. Coitado. Sentada na chapa. Sambando na chapa. Ai, meu Deus. Muito bem. Você vai flambar? Vou. Ah, então vamos lá. Agora vai o conhaque. Olha que beleza. Pode acender o fósforo, Bete? Para flambar aí. Isso daí você flamba a casa inteira, né? Não, pode. O flambar, o que ele traz, Fernando? Ele solta o sabor do álcool. Ele tira o álcool e deixa só o sabor dos cereais. Dos ingredientes. E entra na carne. Que no caso do conhaque, ele vai tirar o álcool e deixar os maltes, os cereais. Vapora o álcool e ele vai ficar... Tanto que fica um cheiro. Olha, você vê que 60 horas que está acabando. Aquela coisa amadeirada. Adocicada. É maravilhoso. Bem, bem legal mesmo. O pessoal pode fazer em casa sem preocupação. E sem colocar fogo no resto. Por favor. Pode ficar tranquilo que não vai ser parado pelo bafômetro. Isso. Não tem perigo. Porque o álcool vai. Entendeu, gente? Está aí uma boa técnica, né? Para quem quer beber e não ser pego no bafômetro. É só beber e tentar fazer o... Né? A gente dá as ideias. A gente dá as ideias, Beto. A gente tenta. Palmito picado. Palmito, muito bem. Palmito você come, né? Eu aprendi a comer aqui. Não é verdade? Podia ser palmito ou champignon. Eu pus palmito que eu acho que você preferiria. Não, melhor que o champignon. Aí pode ser qualquer um dos dois. Não é? Aí está vendo? A Beto é muito sábia. Já escolheu. Muito bom. Champignon mora sapo. Não gosto do champignon. Aí. Mostarda. Mostarda. É um condimento muito importante a mostarda. É. Mas tem que saber usar. Porque ele para estragar o prato também é rapidinho. Acaba com o sabor do prato. O ketchup. O ketchup. Sensacional. Um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. A gosto. Orégano. E o creme de leite. E o creme de leite. Desligou. Maravilhoso. Misturou. O creme de leite é uma coisa que eu insisto que muita gente só usa na hora da sobremesa. Mas não. Pratos salgados caem muito bem. Preparação de molho também. Misturou. Está pronto. Aqui eu deixei ele um pouco mais líquido. Tem gente que não gosta, gosta mais seco. Então para quem quiser ter o molho do estrogonofe um pouquinho mais grosso, nós vamos deixar a nossa primeira receita aqui. A segunda é muito simples. Um pouquinho de leite com maisena. Já resolve tudo. Já. Dissolve o maisena aqui no leite. Certo. Deixa eu acender de novo. Leve uma, dá uma, não chega a ser uma ferventadinha, né? É só para dar. Dá uma aquecida para dar uma... Para engrossar. Para engrossar, né? Pensa que você vai fazer um mingau. Mas não é tanto, né? Não vamos exagerar, né? É, já nota a diferença. Aos poucos aí já levanta. Já vai engrossando. É. Você já nota a diferença perto desse outro aqui. O que eu fiz de frango? Pode ser feito de porco, de vaca? De porco eu nunca pensei. Você faz o que? Com lombo? Pode ser com lombo, com filézinho suíno. Olha, muito bom. Camarão também, né? Daniela. É uma boa ideia, né? De camarão deve ser ótimo. É bom que não tem que picar, né? É só pegar o camarãozinho pequenininho já. Fazer um estrogonofe doce qualquer dia aqui. Estrogonofe doce? É, eu quase não gosto, né? Rapaz do céu. Eu quase não gosto de usar as coisas salgadas para fazer doce, né? É, porque como é que era o... O...